Faz o gol, 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 faz o gol E o desenho seu pôr Ela é mó surtada Mas não faz joguinho quando ela fica safada Quer tapa na cara Diz que seu feitixe na cama é ser maltratada Não me caga capaz de roubar o meu coração Me tomou de assalto logo eu que sou vilão É impressionante como ela joga o bundão E a cara de safada, checkmate não é lá Então vai, bandida Entrou na minha mente, minha malvada preferida Então cai, facilita Eu me apaixonei como ela sentada pica Então pai, bandida Entrou na minha mente, minha malvada preferida Então cai, facilita Eu me apaixonei como ela sentada pica Como ela sentada pica E ela é mó surtada Mas não faz joguinho quando ela fica safada E ela é mó surtada Mas não faz joguinho quando ela fica safada E tapa na cara Diz que seu feitixe na cama é ser maltratada Eu me caga capaz de roubar o meu coração Me tomou de assalto logo eu que sou vilão É impressionante como ela joga o bundão E a cara de safada, checkmate não é lá Então vai, bandida Entrou na minha mente, minha malvada preferida Então cai, facilita Eu me apaixonei como ela sentada pica Então pai, bandida Entrou na minha mente, minha malvada preferida Então cai, facilita Eu me apaixonei como ela sentada pica Então pai, bandida Entrou na minha mente, minha malvada preferida Então cai, facilita Eu me apaixonei como ela sentada pica Como ela sentada pica E como ela sentada pica E como ela sentada pica E como ela sentada pica Especta Especabilidade Quando o PH chega lá no YouTube, fudeu!